Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja aí tudo muito bem com você, muito bem na sua casa, muito bem com as pessoas à sua volta, muito bem no seu trabalho, na sua vida pessoal, sentimental, financeira, eu espero que você esteja aí buscando a sua religião, seja ela qual for, eu espero que você esteja fazendo os teus corres, para tudo na tua vida dar certo, tudo não corre, tudo não corre, espero que as pessoas ao seu redor sejam pessoas boas, pessoas não tóxicas, pessoas que, aquelas pessoas vampiras que sugam de você, sugam atenção, sugam dinheiro, sugam energia, ficar longe de pessoas assim, eu espero que você esteja numa vibe de se cuidar bastante, de usar suas coisas, de hidratar o seu corpo, de tirar um dia para cuidar de você, tirar um dia para cuidar dos seus pés melhor, do seu cabelo, das suas unhas, espero que você tenha muito amor próprio e que você esteja regando a sua autoestima como você realmente merece. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40, aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, cutícula, hidratação no geral, perfumaria no geral, hidratação, hidratação labial, cílios, sobrancelha, maquiagem por aí afora, se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, deixa aquele like bem importante para o crescimento e vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40, lá tem resenha, aqui tem resenha e eu espero que a gente vá ficando juntas bastante lá e cá. Hoje é segunda-feira, é dia de prestação de conta e que vídeo importante para mim é o de segunda, é onde eu mostro na prática que eu uso tudo, tudo, tudo que eu faço resenha. O que você usou? Vem ver o que eu usei essa semana toda? Vambora, os adinhos da semana. Começar pelo esmalte, é um azul, está aparecendo meio preto aí no vídeo, mas é um azul, está um azul mesmo, o caneta, azul jeans, tá? Vamos começar, eu comecei usando essa base aqui, troquei, eu gosto muito de trocar de base, trocar de shampoo, é muito bom, tá? Porque faz um bem, renovação, tá? Eu tô usando essa base aqui, eu comecei a usar essa base aqui da Impala, fortalecedora de tratamento, ó, super baratinha, mas eu gosto muito dela. Depois eu vim com essa outra base aqui, ó, da Dona Avon, ó como é que tá usada, porque ela transforma a unha em gel, fortalecedora de tratamento, ó, super baratinha, mas eu gosto muito dela. Depois eu vim com essa outra base aqui, ó, da Dona Avon, ó como é que tá usada, porque ela transforma a unha em gel, como se fosse um gel sem cabine, e ela cola, o esmalte cola, gente, ela é maravilhosa, o esmalte cola e a cutícula cresce, mas seu esmalte não descasca, amo usar. Depois eu vim com esse esmalte aqui, ó, da coleção bonita, coleção da Juliette, da Dona Avon Procolo, esses esmaltes são ótimos, tá? Uma, uma camada só já entrega cor, então seca bem mais rápido, realmente seca em 60 segundos, sabe por quê? Porque você só passa uma camada e já entrega a cor, tá? Amei, o nome dessa cor é Azul Petróleo Convicta, ó, muito bonita, embalagem. Aí depois eu vim com essa aqui, ó, que também transforma a unha em gel, tá? Esse aqui já é o terceiro que eu uso, ó, acaba, uso tudo, uso pro pé, uso pra mão, tá? Deixa com aparência de unha em gel sem a agressão da cabine, tá? Aqui, ó, Avon Progel. E depois eu passei esse óleo aqui da Dona Avon também, óleo secante, não com função de secar, porque eu nem acredito que seca a unha, mas ele hidrata a cutícula, dá um acabamento de hidratação na cutícula, calma, cutícula e tal, tá? Então foram esses aí. Vambora? Vambora. Esse aqui é o creme pras mãos que eu tô usando, já tá quase no final, tá? Ele é maravilhoso, tem resenha no canal da linha Renew, clareador e textura uniforme para as mãos, ele vem com ácido, então ele clareia a besta, tira aquelas manchinhas da mão e vem o inverno, é uma época maravilhosa, clarear qualquer parte do seu corpo, tá? Então eu uso ele, última coisa que eu faço, não uso durante o dia não, tá? Porque durante o dia eu tô mexendo com as crianças, tô mexendo com a comida, então é ruim porque pode passar, então eu gosto de passar a noite, última coisa que eu faço, aí mexo um pouquinho no celular, depois eu vou dormir. Então eu gosto de usar uma vez ao dia, essa é a verdade. Tá bom? De desodorante eu usei esse aqui e vou pegar mais os outros lá que eu usei, usei esse aqui durante o dia, já fica no banheiro, tá bem no final, eu acordo de manhã já espirro, ele é um cheiro do perfume, fica o dia todo o cheiro, ele é super sequinho, o que é da dona, do seu boticário, da linha Nativa Spa, o que eu não gosto dele, sabe o que que é? É o fato de ele escurece a roupa, ele mancha um pouco a roupa, sai com água, sai, mas é desagradável, né? Aí você tem que passar ele só de sutiã e depois você põe a roupa, só isso, mas tem que usar, né? Esse aqui e vou pegar mais os outros lá que eu usei, usei esse aqui durante o dia, já fica no banheiro, tá bem no final, eu acordo de manhã, já espirro, ele é um cheiro do perfume, fica o dia todo o cheiro, ele é super sequinho, o que é da dona, do seu boticário, da linha Nativa Spa, o que eu não gosto dele, sabe o que que é? É o fato de ele escurece a roupa, ele mancha um pouco a roupa, sai com água, sai, mas é desagradável, né? Aí você tem que passar ele só de sutiã e depois você põe a roupa, só isso, mas tem que usar, né? Pronto, foi. Cabelo, usei esse aqui, ó, defrisante com queratina, meu cabelo tá fragilizado ainda, dá progressivo que eu fiz lá em janeiro, um ano pra consertar o cabelo, tá bom? Ele é ótimo que ele tem termoproteção, eu seco o cabelo, né? Ele também protege contra os frutos UV, isso é muito importante você proteger o seu cabelo do sol, tá? Da radiação do sol, e ele é muito bom, porque ele dá brilho, ele eleve um serum, então rapidinho você seca o cabelo e ainda ele é muito bom porque ele tem queratina, então ele fortifica o seu cabelo. Usei esse aqui pra depilar esses dois aqui, essa duplinha aqui, ó, tava com pressa, fui usar gilete para depilar a axila, né? Rapidinho ali no banho, então bota sabonete não, bota esse gel de depilação aqui, você passa ele, não precisa nem molhar nem nada, passei a gilete, tá? E na virilha inteira eu uso esse aqui, esse creme com complexo hidratante, ambos tem resenha no canal, esse aqui tem duas resenhas, tá? Com complexo hidratante, muito bom, creminho, você passa o creminho e depois que você passa o creminho, você, ele demora 3 a 5 minutos e você só passa uma toalhinha, tá ótimo, foi isso. Tô usando esses dois aqui também, esse sabonete, gente que delícia, tá? O banheiro fica muito cheiroso, principalmente se você tomar banho quente, que a água quente serve como difusor de cheiro, né? De odores. Então, eu usei esse aqui, ó, é um sabonete líquido para o corpo, Natura Essência Wood, gente, que cheiro maravilhoso, delícia. E usei esse aqui também, esfoliante para o corpo, que é com aceróleo, flor de maçã, aí tô usando ele, agora vem o frio, né? Aí eu não gosto muito de usar no frio esfoliante não, mas eu vou usar ele, lembrei de usar agora, tava guardado, muito cheirosinho, mas esfoliante muito leve, porque a gente que passa hidratante todo dia tem que esfoliar o corpo, tá? Porque senão vai ficar... No frio eu aproveito para usar óleo, aí eu uso no banho, tô usando esse aqui de baunilha e avelã, uma delícia da Jequiti, tá, gente? Uma delícia, ele não é muito sequinho não, tá? Então, o bom mesmo é usar ele no banho, porque você acaba de tomar seu banho, saboar tudo, você dá um... Passe ele no seu corpo, nas regiões as quais você deseja, eu passo ele no corpo todo, sem exceção, e depois eu vou e dou uma ducha e me seco. Toalha fica cheirosa, o banheiro, e baunilha e avelã, mas o avelã é que é predominante, o baunilha você não sente muito não, tá? Ainda no cabelo de reparador, usei esse aqui ó, da Dona Avon, da linha Advanced Techniques, nutrição completa, uso para dormir ó, já tá acabando, uso para dormir, ele é maravilhoso, ele é pesado, tem que botar pouquinho, tá? Mas como é para dormir, você pode exagerar um pouquinho, o cabelo amanhece muito abençoado. E usei a semana toda esse aqui, toda vez que eu lavei, usei durante o dia, porque eu pintei o cabelo, né? Eu fico a semana toda usando, é da Probele, pós-química, já tá acabando, só uso quando eu faço química, a química que eu uso é a tinta, né? A progressiva uma vez no ano e tinta uma vez no mês, que é só a raiz, tá? Foi cabelo, também usei esse aqui para dar prancha, porque eu não sei se você sabe, depois que você usa isso aqui, que você seca, acabou a proteção. Se você for usar a prancha, você tem que proteger de novo, tá? E esse aqui ó, protege, tá bom? É o Liso Pleno Blindagem, da Magic Lise, da Embeleze, linha Magic Lise, a marca Embeleze, tá? E ó, Livim com proteção térmica, tá bom? Então, para pranchar, eu usei esse aqui. Tem que estar se protegendo sempre. Tomei esse aqui ó, já tá acabando, só tem duas aqui dentro, ótimo para pele. Gente, você sente no lábio, muito bom, também é bom para o cabelo e para as unhas, mas o que eu sinto mais é a pele. Tem ácido alurônico, biotina, vitamina C, D3, é uma maravilha. Tomo duas vezes ao dia, vem 30 cápsulas, dura 15 dias só. Mas eu tinha dois, acabou um. E agora eu tô tomando esse aqui para o cabelo da farmácia Flor de Amabilis, parceira nova aqui do canal. Ela mandou manipulado para mim, a médica, tudo direitinho, olha, meu nome, ó. Vem com ácido, aminobenzoico, queratina, levedura medicinal, nitrato de tiamina, cistina e pantotenato de cálcio. É o... Sabe como naquele medicamento? Pantugar, manipulado, tá? Vai lá, ó, dá um print aí, ó, telefone, joga no Google que você vai ver o site. Muito boa essa farmácia. E junto veio esse aqui também, olha, que é um tônico. Para cabelo, ó. Minoxidil, cantarida, jaborandi, extrato glicólico, babosa e solução capilar. Eu passo duas vezes ao dia no cabelo. Só no couro cabelo eu dou aquela massagenzinha gostosa que relaxa, tá? Cabelo ainda, eu tô usando esse aqui, ó. Quando eu lavo. E quando eu lavo, eu não passo esse aqui. Passo esse aqui no dia que eu lavo, que aí fica até a próxima lavagem. Tô usando esse. Eu uso no cabelo e nas sobrancelhas. Vamos lá? Vamos rotina diurna? Vambora. Eu não me maquiei, não saí, então tá ótimo. Tô usando de manhã essa água micelar que serve como tônico. 10 benefícios, ó. 250 ml porque eu tô com rena e cílios postiço, né? Então, não tô podendo lavar o rosto com sabonete. Sabonete. Já faz a vez do tônico. Aí depois eu já venho com esse aqui agora, ó. Acabou o outro. Eu tô usando esse serum aqui, ó. Primer, anti-oleosidade. Você pode usar antes da make também pra se maquiar, tá bom? Tem vitamina B5, colágeno, regula a oleosidade e reduz o ressecamento. Muito bom, levinho. Você que tem nervoso aí de creme no rosto, usa serum. Você nem sente que tá hidratando a pele e responde na hora. Na hora. Evita sudorese facial. Aí depois eu venho com esse aqui, ó. Cadê? Eita, cadê o meu que eu venho, gente? Peraí que eu vou pegar. Esse aqui, ó. Vamos ir lá de baixo. Esse hidratante facial nível em gel. Tá com ácido hialurônico e pepino. Já está acabando, ó. Ele demora muito, que é um pouquinho que você bota. Muito indicado também pro calor. Porque ele dá aquela sensação de hidratação sem ser creme. Ele é em gel. E quem tem nervoso de usar creme, já sabe que usa ele. Duas vezes na semana, eu esfoliei com esse gel esfoliante micelar com todo cuidado. Pra não tirar a rena nem o cílio. Rotina noturna? Rotina noturna. Vambora. Essa água micelar aqui já está acabando, tá? Ó. Bem no final. Provavelmente vai pros acabados de... Depois eu tô vindo com esse tônico aqui, que no frio eu gosto de usar uma loção tônica que não tenha saída alcoólica. Porque eu não preciso regular a luzidade. Não tá mais de noite. Vou dormir e tal. Tá? Esse aqui é ótimo. Sem álcool. Livre de óleo. Muito boa, tá? Deixa a pele hidratada já. Hidratada, tá? Se você não vir com mais nada, a tua pele pelo menos hidratada ela vai estar. Tem que vir em quantidade, o clareador, outras coisas que a pele precisa. Depois eu tô vindo com esse aqui, ó. Da... Como é o nome? No Piu. Da linha Firmeza. Se quebrar a firmeza já está acabando. Ó, um potinho de vidro. Cuidado pra não quebrar. Tá? Vem com o fator 15 vezes o à noite. É um creme bem denso, ó. Nem balança dentro, tá? Tem até dificuldade de espalhar no rosto. Ele vem com óleo de macadâmia que mega hidrata. E tem cine que faz aquele efeito tensor puxando a pele assim, ó. Muito legal mesmo. Bom a beça pro frio antes da make. Usei muito, tá? Antes dele eu venho com esse aqui que está acabando. Da Digreso. Só tem pra mais uma noite, creio eu. Com retinol, serum, óleo free. Livre de óleos. Muito bom você aí que tem nervoso. Ah, pra dormir não consigo. Usa assim, ó. Em serum. Cuida da tua pele de qualquer jeito, tá? Usei esse aqui pra hidratar de manteiga de coco. A pele amanhece maravilhosa. Até pra quem tem herpes. Ele é bom, tá? Ele é da Top Beauty. Ele você passa no lábio. E se você tem herpes, eu hidratar só herpes. De forma que ela vai rapidinho embora. Esse aqui é um esfoliante. Eu usei à noite com óleos nutritivos, né? Da Ruby Rose. Bota muito caro no chinelo. Comparativamente igual a um que tem na Quindice Berenice. De dia, eu usei esse aqui da Nivea, que o outro acabou, tá? O meu desse aqui tá acabando tudo. Acabou. Eu usei esse aqui, ó. De dia é muito bom, porque tem filtro solar, né? E usei esse aqui. Esse é um esfoliante labial, ó. Com casca de nozes. Ó. Eu esfoliei de dia com esse aqui, de noite com aquele. Porque cada um fica no banheiro. Eu já meti a mão e fui usando. Para os pés de noite, eu uso esse aqui. Aconselho só para dormir. Porque é um creme muito denso. Deixa o pé muito babinho. Então, durante o dia, acho que não vai ser legal. É para pés extra secos, tá? Ó. À noite, eu dormi com essa Aquaviber aqui em Maracujá. Tava um pouco calor ainda. Veio me refrescar a beça. Um cheiro gostoso, levinho. E na axila, esse aqui, ó. Que super combina. Esse aqui é de lima e flor de laranjeira. Então, super combina os cheiros. Uma sensação de banho mega prolongado. E pronto. Esses foram os meus usados, gente. E você? O que você usou? Me conta aqui nos comentários. Tem alguma coisa aqui que você nunca usou, já usou, tem vontade de usar? Me conta nos comentários. Você se organiza e sabe o que você precisa usar? Me conta aqui nos comentários. Se você chegou aqui sapeando, não conhece nada, não sabe do que está se tratando, eu sou Thais Helena. Esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, depilação, limpeza de pele, hidratação no geral, perfumaria, abertura de caixa, lábios, sobrancelhas, cílios e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, deixa aquele like. Aquele like vai mostrar para o YouTube que você gostou do meu conteúdo. E vai no meu Instagram, arroba passando os 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha e a gente fica juntas se lembrando que a gente precisa se cuidar, se amar, se respeitar, saber os nossos limites e ter um espelho que nos ama. Um beijo muito grande e a palavra de ordem é se dê prioridade e se cuide. Duas coisas que ninguém faz melhor para você que você mesma. Um beijo grande e tchau!